Ora boa tarde Motovloggers, como é que é? Hoje vim aqui com o propósito de fazer um vídeo a promover um canal que eu recentemente comecei com os meus amigos Miguel Mestre e Paulo Sarilho, que é um canal onde 3 amigos falam enquanto conduzem as suas motas em 3 sítios completamente diferentes, os assuntos serão variados, nem todos eles sobre motas, mas garanto que todos eles serão honestos e genuínos porque senão não valia a pena fazermos. E é isso, passam por lá, procurem Biker Chats, eu deixo aí o link e deixo aqui o logotipo para vocês verem, andei toda a manhã de moto com o Miguel e com o Paulo a filmar aqui uns episódios de Biker Chats, só que quando cheguei a casa e fui ver o meu canal reparei que tinha 4 ou 5 vídeos bloqueados por copyrights e eu sempre tive o cuidado de utilizar bandas independentes, bandas que são donas da sua própria música e que facilitavam este processo de promoção do seu trabalho. Curiosamente uma das bandas que estava no vídeo era uma banda minha, mas éramos uma banda independente que tinha um contrato com uma editora que pertencia à própria banda, portanto não consigo entender o que é que aconteceu para o YouTube ter bloqueado estes vídeos. os outros eu ainda entendo, são bandas americanas, embora sejam independentes podem ter mudado a perspetiva comercial sobre os direitos da própria música, mas este vídeo em particular não faz sentido absolutamente nenhum que tenha sido bloqueado e pronto eu acho que eram vídeos interessantes, pelo menos eram para mim 4 vídeos é muito trabalho. deu-me muito trabalho, deu-me muito trabalho a fazer, que porra, enfim, não me resta alternativa senão ter de fazer mais e ter cuidado com a música a partir de agora, não é, acho que vou passar a não pôr música absolutamente nenhuma porque eu acho a música que é permitida, a música que não tem licenças, é pá, eu não gosto daquilo, prefiro não ter música do que ter aquilo. eu estava a estranhar o número de subscritores do meu canal não passar dos 137 já há uma porradana de tempo, pois claro as pessoas entravam no canal e viam que nos últimos dois meses não havia vídeo nenhum a ser feito e então se calhar isso desmotivava-as de darem a subscrição no canal. tal é isto num instante se fez noite vá malta, foi o vídeo possível, deem uma vista de olhos pelo biker chat e a gente vê-se por aí, abraço! Tchau, tchau!